Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos acompanhar as melhores notícias de tech do dia. Samsung volta a liderar mercado. Polícia italiana investiga a morte de jovem que poderia estar fazendo o desafio do TikTok. O WhatsApp vai te incentivar a falar com quem você nunca conversou antes e muito mais. Deixa o like, amigão, eu te vejo depois da vinheta. Uma jovem francesa encontrada morta em uma igreja abandonada na região do Vale de Aosta, na Itália, no último sábado, pode ter ido ao local para realizar um desafio do TikTok de caça a fantasmas, de acordo com a polícia italiana. As autoridades também investigam outras hipóteses para a morte. A mulher de 22 anos, identificada como Auriane Nathalie Leisne, saiu de um vilarejo próximo a Lyon, na França, avisando aos pais que iria em busca de uma casa mal-assombrada em La Salle, no país vizinho. Esse tipo de competição, promovida no aplicativo de vídeos curtos, tem se tornado popular entre os jovens franceses, segundo a CNN. Dias antes de sua morte, a vítima foi vista por moradores de La Salle junto com um homem andando pela cidade. Testemunhas disseram à polícia que a dupla se vestia como vampiros, com a mulher se mostrando pálida e apresentando a aparência semelhante a de um cadáver ambulante. O corpo de Leisne foi encontrado por uma pessoa que passava próximo à igreja, ao lado de um pacote de marshmallows rosa e mantimentos. Ela não estava com documentos nem celular. Pelo estado de decomposição do cadáver, acredita-se que a morte tem ocorrido há vários dias. Embora a hipótese de a morte ter relação com o desafio de caçar fantasmas do TikTok será mais provável, a polícia italiana investiga outras possibilidades. Uma delas é a de sacrifício, ritual ou assassinado consentido, pois a autópsia revelou que a jovem foi esfaqueada diversas vezes no abdômen e no pescoço. Noticinha pesada, então, bora pra próxima. E a notícia da vez é pra você, meu amigo, minha amiga de TI. Você sabia que a Dell tem um programa exclusivo para profissionais de TI? A ideia é incentivar a troca, deixar especialistas à disposição para tirar dúvidas e oferecer treinamentos e acesso às melhores infraestruturas do mercado. Acesse o link da descrição e se inscreva para fazer parte desse seleto grupo. O Galaxy A está cada vez mais próximo de chegar a modelos lançados há algum tempo pela Samsung. Hoje, a empresa confirmou a estreia dos seus recursos de inteligência artificial em celulares e tablets mais antigos, com a chegada da One UI 6.1. Entre os recursos disponíveis estão o Circule para pesquisar, assistente de chat, modo intérprete, tradução, assistente de notas, assistente de transcrição, assistente de navegação, edição generativa, sugestões de edição e geração de papéis de parede por inteligência artificial. Como já era esperado, a ferramenta que transforma vídeos comuns em vídeos em câmera lenta não chegará aos aparelhos. Esses são os dispositivos que devem receber o Galaxy AI no início de maio, de acordo com a Samsung. Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra. O Galaxy AI é um conjunto de ferramentas de IA que estreou no Galaxy S24. Em março deste ano, aparelhos lançados em 2023 também foram anunciados para receber a novidade. Porém, um mistério pairava no ar quando o assunto era itens mais antigos da empresa sul-coreana. Outro ponto importante aqui nos modelos de 2021, os recursos Galaxy AI que ficarão disponíveis são o Circule para pesquisar e o Magic Rewrite. Neste caso, as duas novidades podem aparecer no S21, S21 Plus, S21 Ultra, Z Flip 3 e Z Fold 3. Você tem algum desses aparelhos? Comenta pra mim aí embaixo pra eu saber. A versão beta do WhatsApp ganhou um recurso que sugere contatos para iniciar papos. Divulgada pelo site WA Beta Info recentemente, a ferramenta busca incentivar a interação com mais usuários, mostrando amigos, conhecidos e familiares salvos no celular que ainda não interagiram com você. Ou seja, se você é tímido, o WhatsApp tá aí te incentivando. A sessão Start Sharing ou Comece a Conversar é exibida na tela principal do mensageiro ao final da lista de conversas. A sessão mostra o nome, a foto de perfil e o visto por último, se disponível do contato em questão. E ao tocar sobre o perfil, o usuário é encaminhado para o chat. A mudança não é uma adição grandiosa do mensageiro, mas é um claro incentivo à interação com mais pessoas salvas na lista de contato. A área torna o início de conversas mais rápido e conveniente, ao mesmo tempo que não atrapalha a lista de conversas salvas no aparelho. Além disso, a sessão também é uma boa forma de redescobrir contatos salvos no telefone, perfeito para mandar aquele oi sumido. Mas se as sugestões não forem úteis, o usuário pode desativar o recurso ao tocar no ícone de X no canto direito. Por enquanto, a ferramenta está disponível somente para testadores do WhatsApp Beta para Android. A função deve ser lançada no mensageiro do programa TestFlyer do iOS antes de ser liberado para o público geral. Ainda não há uma informação de quando isso deve chegar para usuários Android e de outros sistemas. A Tesla vai cortar mais de 10% do quadro de funcionários, de acordo com uma nota escrita por Elon Musk, presidente executivo da montadora de carros elétricos. Isso representa ao menos 14 mil trabalhadores, dos mais de 140 mil empregados pela companhia do bilionário. As demissões foram anunciadas por Musk em um memorando interno obtido pelo site britânico Electrek. No texto, o dono da montadora cita a rápida expansão das fábricas em todo o mundo e o aumento no número de empregados. Agora, a Tesla se prepara para a próxima fase de crescimento. Segundo ele, a empresa deve reduzir custos e aumentar a produtividade. O magnata da tecnologia, que também é dono do X e da SpaceX, agradeceu aos funcionários demitidos pelo seu trabalho árduo ao longo dos anos. Abre aspas, aos restantes gostaria de agradecer antecipadamente pelo difícil trabalho que ainda temos pela frente. Fecha aspas, escreveu o masquinho. O memorando citou ainda o trabalho da Tesla no desenvolvimento de tecnologias para automóveis, energia e inteligência artificial. A montadora, porém, vem de um ano complicado, sem atender às expectativas de mercado. No primeiro trimestre deste ano, foram entregues menos de 390 mil unidades, ou seja, 13% abaixo da projeção da empresa. As vendas mundiais de smartphones aumentaram 7,8% no primeiro trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, da IDC. Ainda preliminares, as informações mostram 289,4 milhões de unidades comercializadas. O principal destaque no novo relatório é a volta da Samsung à liderança no ranking. No final de 2023, a Apple havia tomado a posição. A IDC acredita que as duas rivais vão se manter no topo, mas Huawei, Xiaomi, Tranchon, Oppo, OnePlus e Vivo devem diversificar o setor. A Samsung chegou à marca de 60,1 milhões de unidades no primeiro trimestre deste ano, um domínio de 20,8% do mercado. A participação da Apple é de 17,3%, com cerca de 50 milhões de unidades. O bronze fica com a Xiaomi, que vendeu 40,8 milhões de aparelhos celulares, e fica com uma fatia de 14%. Este é o terceiro trimestre consecutivo de aumento das remessas, segundo o IDC. Por outro lado, isso não quer dizer que a indústria esteja completamente fora de perigo, por causa de desafios macroeconômicos presentes em uma série de mercados. A recuperação do mercado de celulares, porém, está bem encaminhada. Segundo Nabila Popal, diretora de pesquisa da equipe Worldwide Tracker da IDC, mesmo com o aumento do preço médio de venda, os consumidores optam por aparelhos mais caros. Assim, as pessoas demoram mais tempo para trocar de smartphone. Ela comentou o seguinte, o mercado de smartphones está emergindo da turbulência dos últimos dois anos, mais forte e mudado. E você, faz tempo que você trocou seu smartphone? Conta pra gente quando você trocou e qual modelo você usa agora. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 15 de abril de 1977, a primeira West Coast Computer Fair foi realizada durante três dias em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, com a participação de 12 mil pessoas. A Fair apresentou a estreia do computador Apple II. Muitos especialistas consideram este evento e o lançamento do Apple II o nascimento da indústria de computadores pessoais, esses computadores que a gente tem em casa até hoje. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo, dessa segunda-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia, às 19 horas. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã e eu vou estar aqui esperando por vocês, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.